Vem, 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 assim vai, carinho, salto, seu Deus é o Senhor Pois maior alegria não temos, que feliz, seu amençoador A senhora aqui é São José da Lange, Jesus é a alegria da manhã Amém, 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 amém São José de Ardoa Vem, dedicado a Ele do Melhor Padre Na sua décima parte de Céu É o melhor com Cristo Hoje o melhor com Cristo A Igreja Brugué e Assembleia de Deus Na peça do pastor Isaias Ogarve Tem a honra de convidar toda a população do agente Logo mais às 21h30 Amém. 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 Amém.